Quando você ajoelha pra orar E dão hora por não conseguir falar Só Deus pra entender Só Deus sabe entender Quando você não pudesse expressar Sem ter palavras, só balbuciar Quem te ver assim não vai confiar Talvez por isso vai julgar você Aquela voz de choro embargada, Deus ouviu Aquela madrugada de oração, Ele te viu No grito do silêncio em teu quarto te escutou Deus escutou, Ele ouviu Quando balbuciava sem palavras, Ele...